Música Estamos começando mais um Café com Selinho E hoje estou recebendo aqui pessoas muito importantes da televisão Que sabem tudo de televisão, sabem tudo de humor Um humorista maravilhoso, porque nós vamos falar de um tema muito sério O humor tem limites? Até onde pode chegar o humor? Estou aqui com o meu querido Eduardo Martins Mais uma vez Sente uma honra ter você aqui, talento aqui maravilhoso Eu que estou aqui, imagina, imagina E nossa Regina, querida Regina de Souza Obrigada pelo convite, a mãe da mente É aquela história que eu contei aqui da outra vez Quando eu saí da Galiste eu passei lá Falei, quero fazer uma brincadeira com a Hebe O que você quer fazer? Falei, uma coisa assim, tá bom, te ligo já Pode vir, são cinco histórias Vão três pro ar Se não for sucesso, vai uma só Foram cinco E a Hebe E continuou Cinco anos Cinco anos Em vez de cinco vezes, só foram cinco anos Cinco anos Que maravilha E ela tá bem, a Neide? Tá quieta Nossa, que trabalho Pelo amor de Deus Ela deve estar nas malditas Ela deve estar nas malditas Bom, a Regina de Souza Que sabe tudo de televisão Que viveu anos nos bastidores ali Foi produtora da minha mãe Sempre acompanhando Sempre com muita dedicação E o Edu, que já falei Um humorista maravilhoso Fomos assistir a peça do Clodovil Que continua em cartaz Continua em cartaz Continua em cartaz Eu não vou tirar até eu fazer o filme Oi? Eu não vou tirar até fazer o filme Ah tá, legal, legal Quero fazer o filme de qualquer jeito Não sei como, mas eu vou fazer O filme da peça O filme do Clodovil Quero fazer a história dele Que a peça tá indo tão bem As pessoas gostam tanto, né? Tem uma história tão bacana Eu fui três vezes Acho que a gente tem que botar no... A equipe foi toda aqui lá no Rio E Regininha está vindo de Santa Fé Especialmente para ir lá A Regininha vai lá comigo Uma vez por semana Regininha está vindo Final de julho para ir Final de julho para ir Para ir Então, mas eu quis trazer vocês aqui hoje Para falar do humor, né? Assim, se o humor tem limites Até onde pode chegar o humor? Porque tivemos aí o caso do Léo Lins, né? Que fez um humor realmente Na minha opinião De muito mau gosto E que até gerou para ele Até teve consequências, né? Então, Edu Você que faz um humor lindo Sabe? Um humor de classe Porque, assim Para você rir Para você... Eu acho que não tem que ser apelativo E você é o maior exemplo disso Não faço mesmo Não faço mesmo, mas só Como que você vê Os seus colegas, né? Porque são todos do humor Chegando a esse ponto Extrapolando limites Você acha que existe limites para o humor? O humor, na verdade Eu acho que é igual o Brasil, né? Essa coisa é dividida Eu acho que o que falta na gente, na verdade Foi uma coisa chamada educação A gente não tem acesso à educação Então, assim Vem um cara O outro está sentado Enfia um pedaço de vassoura Na cadeira Pega uma torta Dá no cara O cara vai levantar E sai com a cadeira Qual é a graça De você fazer isso? Aliás Minha mãe odiava Essa história de jogar Torta na cara dos outros Detestava Detestava, né? Detestava Porque ela achava Que era um desrespeito mesmo Que é fazer a pessoa De papel De palhaça De palhaça É uma humilha É quase uma humilhação Porque a pessoa não liga Você vê coisas Você vê Essas pessoas que estão perdendo os trabalhos É porque elas não são do meio Elas não são dessa história O humor Hoje em dia é muito mais engraçado Você se reconhecer no palco Como uma pessoa Uma mãe castradora Um pai Não sei o que lá Uma pessoa lesada Você se reconhecer Do que você achincalhar o outro De uma maneira O humor Que viralizou na internet Do Mazaropi No programa da minha mãe Isabel Era a moça mais pura Pura do lugar Era toda pureza E numa Das viravorta Eu olhei Pros olhinhos da Isabel Isabel Tava com os olhos Cheio de água E com a voz Embargada na garganta Isabel me disse Meu bem Você parece que está armado Você parece que está armado Quem faz aquela dança A melhor coisa A melhor coisa Aquilo é o humor A melhor coisa é a Hebe Com a 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 Não é nem isso Muito antes Romeu e Julieta Julieta querida Por que você está com essa cara De quem comeu e não gostou E queres que eu esteja feliz Minha fiel e querida Aya Paciência A Itália perdeu para a Argentina Mas não é por causa disso Que você vai ficar com essa cara De patachota Não Não é Não é O Brasil perdeu Eu não me lastimo Por tal É que breve Completarei 15 anos Que graça Graça Você Você parar 15 anos Para estar com cara De 16 Olha Não é Porque Quer dizer Você criar uma coisa Engraçada Três senhoras Diferentes De idade diferente Samicismo Entram como se fosse velhinhas E vão sentar no jogo Não Isso foi histórico Puta Isso é uma delícia Do jogo É Eu vou fazer 69 E elas tem 71 Tá certo Não Isso é uma grande diferença Não é verdade Muito grande Ainda mais para andar Andar Muito duro Vocês estão de uma forma Espetacular Não é que você não viu A gente sem roupa Esse humor É um humor Que é abrangente Ele é muito Muito mais Saudável Salutar Do que essas pessoas Que felizmente Estão perdendo os empregos Por causa disso Porque se você tem uma câmera Você pode realmente mudar o mundo Como a sua mãe mudou Sim Sim Você pode mudar Agora eu só quero me retratar Eu falei da história do jogar Que torta na cara Faz cara de Faz papel de palhaço Não Palhaço é uma profissão Maravilha Então eu queria dizer Esquece o palhaço O Edu colocou muito bem Humilhação Porque o palhaço Na nossa infância Não sei quando você tem o porquê A Lúcia Libó fez uma história Que ela estava numa coisa Maravilhosa Que ela tinha que embrulhar o bombom E ela falou Nossa E ela começou a comer Ela ficou com a boca E o cara falou Maravilhoso Porque você está indo muito bem E acelerou a máquina E aí você vê A situação é maior Do que a ação Ou sei lá Não sei E tem uma dela Que ela está num trailer E ela está assim Arrumando Cozinhando E o trailer vai chacoalhando E ela vai Maravilhoso Aí logo E as coisas são E as coisas são Melhor do que o Golias Falava Não Pelo amor de Deus É meu ídolo O Golias era o meu ídolo no humor Porque ele sempre E ele nunca desmereceu Nunca tripudiou Ele brincava com a Patsa Que era Nair Mas cabia Na época cabia Outro dia eu vi uma colega minha Que eu adoro É uma pessoa muito legal Num programa de televisão Falando De Do incômodo Que era Fazer um 69 É Nossa Na televisão Na televisão Aí você fala Mas assim E gargalhando Por que você fica Naquela posição O outro é mesmo Coisa Nossa Que Que engraçado Que assunto Não Que Que falta Porque a gente tem Milhões de possibilidades No humor É A Neide está aí Desde A Neide Boa Sorte Desde 2006 Nós estamos em 2022 Isso Eu nunca recebi Um Que se chamou Coió Uma 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 vez só Um cara No teatro neocultural Há muito tempo atrás Aquela luz que cai Numa pessoa Porque a Neide Para explicar A Neide saiu Da televisão E foi para o teatro E ele fez Mas da mesma maneira Quando eu falava para a Hebe Se você fizer xixi no banquinho Você vai limpar E ela se cagava de rir Porque é uma coisa Que é comum Você Qualquer pessoa Fazer xixi Na verdade As duas entravam Dentro de uma história De senhora Ou não De Mas nunca Se tiver incontinência urinária A perereca Larga Sabe essas coisas Que não tem necessidade Sim Porque Já fica implícito A graça na história Teve esse cara Que está falando Teve uma vez Que uma luz Bate numa plateia Ele veio Ele me pegou Ele pegou Na minha bunda Me coisou E ainda botou a mão no peito Ele tomou um tapa Eu tinha Lembra daquele anel? Eu tinha um anel Lão grosso Que eu comprei Na 25 Por 5 reais Eu dei um tapa Na mão dele Você de mente Eu falei Para você aprender E ele estava Com uma namorada E aí Eu fiquei Tão Teatro cheio Lontado Eu falei É com ele Que você vai casar? Eu perdi A chave da bunda Eu voltei Para o lugar Eu não sabia O que falar Depois Eu não sabia Da que eu estava Que é a única vez No número de plateia Eu fiz Espetáculo Para 3 mil pessoas Foi o máximo Que eu fiz No memorial Da América Latina Para uma coisa De professores O dia do professor Não sei o que a Neide Foi fazer No dia do professor Mas eu Mas a Neide Não tinha Pois é Mas a senhora Que nunca Foi a única vez Que eu tive Um problema Olha Nem Tinha uma senhora No Rio de Janeiro Que eu desci Falei Me levanta Para me dar um abraço Ela falou Eu sou cadeirante Falei Ah então Eu vou sentar Já que você não levanta Você sentou nela Porque tinha uma brincadeira Sim Eu acho que o humor Você tem que respeitar O ser humano Antes de qualquer coisa Sem dúvida Antes de qualquer coisa Não é mexer Com uma doença Com uma doença Tão triste Que as pessoas Que os pais Sofrem com aquilo E você vai fazer Uma piada Marcelo Esse histórico Deste cara Desse senhor Desse cara Esse histórico Vem Não vem Não é esse Pontual Ele vem de muito tempo Gordofobia Homofobia E a crime Que está Previsto em lei A gente estuda Um pouquinho Para saber A gente lê Um pouquinho Para saber O que dizer E ele Simplesmente Mexeu Com o ACD Com o Teleton E com o SBT É Mexer com o ACD Mexer com criança Então Mexer com criança Já está fora De qualquer situação As pessoas Riram É isso que eu acho Abisso Que a plateia Riu Mas sabe Que veio Uma história Assim Eu vou lá Eu vou pagar Para ver esse cara Que está Na televisão Que faz humor Lá Entre Bem cerceado Mas as pessoas Mas o que que acontece Aí eu vou Para o teatro Quero dar risada Então eu acho Que na hora Eu não vou defender Público Não caiu A ficha A ficha A ficha Não caiu Dessas pessoas Eles Ah ha ha Mas onde que ele está Ele estava na televisão No stand-up Não Era um stand-up Um stand-up Que ele estava fazendo Público pagante E ele estava fazendo É o nível É o nível Das pessoas A hidrocevalia E qualquer pessoa Daquela plateia Se acha no direito De subir e fazer Stand-up Isso Porque o stand-up Não é isso Ninguém está isentando A plateia Agora O riso Veio Porque Ele imaginou Que estava fazendo Uma piada Imaginou Não Ele estava fazendo É Mas com um ser humano Uma classe Porque existe o estatuto Do deficiente Não Regina Não precisava nem ter Não precisava nem ter Não precisa ter Não precisa ter Uma pessoa Se ela é gorda Ela pode ter Ela pode ser gulosa Sim Mas eu entendi Você acha que assim Depois que o público De repente chegou em casa Pode ter caído a ficha Nossa que piada horrível Não Eu não estou dizendo 100% Mas algumas pessoas Algumas Bom Ele deu o tempo Ele deu o tempo Ele deu o tempo Ha 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 Acabou Bom Pena prevista em lei Um a três anos de reclusão Mas não vai rir Que era Amor Deixa eu chegar lá De um a três anos de reclusão E multa O que que esse senhor Está esperando Para dar uma declaração Ou Não sei Para ele dar E Não Pode Por que que ele não vai Na ACD Por que que ele não vai O Teleton é pontual É em novembro É final de outubro Amor de Deus É maravilhoso Então Ele devia trabalhar Para o Teleton Então Isso que eu pensei Quatro anos de trabalho É Para ele ver o que é Pode trabalhar Na ACD Pode doar Um salário Último dele Mas re No SBT Ele pode fazer Isso é muito pouco É por isso que acontece Que as pessoas Não comprem as leis Porque o que acontece Você hoje em dia Vai para a internet Fala Augusto Eu queria Vai bem abatido Eu estou muito chuteado Eu vim aqui pedir desculpas Eu ofendi o Marcelo Não Não existe Eu estou muito triste Eu aprendi Ah jura Ah que legal Porque você não tira o seu post Mas ele também Não se arrependeu Ele até agora Não se Posso falar o caso Que mais me chocou O do Rafinha Bastos Com a história da Gravidez Da Vanessa Da Vanessa Desculpa É assim Porra Todos sem o seu valor Ninguém é melhor do que ninguém Eu acho que essa pandemia Ensinou Que a gente está rico Lindo Bonito E que não adiantar Sai aqui Alguém expira Você pega o vírus E morre E não leva porra nenhuma Para o caixão E aí O cara vai falar Que Ele é criança E com o filho Que nem nasceu E está dentro Não dá para acreditar Não dá para acreditar Nessas coisas Não é questão de ser caretice O que eles dizem É que o CQC Depois de um tempo O que eles dizem hoje Marcelo Tazi Que o CQC Foi minguando 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 E acabou por causa disso Além da multa Que ele pagou para a família Uma mulher casada Agora separada Ele foi condenado Então Ele foi condenado E pagou E pagou Só que Mas o pior de tudo É um cara que conseguiu Chegar onde ele chegou De ser o cara mais influenciador Do trito E perder tudo Por causa de uma Piada Não E o pior O Rafinha Ele falou mal Da Daniela Albuquerque Fez uma piada Com a Daniela Albuquerque E aí O Amilcar Meses depois Levou ele para a RedeTV E minha mãe não se conformava E ela falou num programa Levou Ela falou num programa Eu não acho um absurdo Que o Ibope era pífio E falar uma piada E a RedeTV E ela falou isso para a Amilcar Você entende? Entendendo? O porquê Que a EBEB Não tem substituta Porque todas A maioria Se rendem A Ai que legal Ai que bacana Quanto mais merda Você fizer E aí ele falou mal dela Ele retrucou Você sabe disso Não sabe? Não Eu acho que tem coisas Que eu faço assim Sabe os macaquinhos? Ele retrucou e falou mal dela Retrucou Da tua mãe? Sim Porque ela falou Num programa Eu não lembro o programa que foi Que ela comentou isso Que ela falou do Rafinha Que ele falou mal Fez uma piada com a Daniela Buqueri E achava um absurdo Que depois o Amilcar leva ele Fez um programa de domingo Que chamava Saturn Um programa que ia ao ar no domingo Ele também não se conformava com isso Mas o Ibope era pífio Era menos dois Acho É questão assim Mas minha mãe falou A Milcar Ele falou mal da sua mulher Como que você leva ele pra receber Falou mal do mal profissional Que é mulher do cara Que é dona da dona Que ele é o dono Não é? Não Ela tem o direito de falar Sim Ela tem o direito de falar Mas a Hebe era muito Agora a Hebe é de matar Agora a Hebe é muito Era muito certeira Nas opiniões Em comprar essa briga Sim E era muito generosa Você se lembra Você se lembra da Vanusa? Você se lembra da Vanusa? Que ela mandou um colega nosso Cantar ao vivo Sem nada Cantar a capela E quando ele cantou Ela falou É isso que você canta? Chama o comercial por favor Fizeram uma piada horrorosa Da Vanusa Da Vanusa Quem não conhece Ah Mas quem conhece A trajetória De ter uma pessoa com Alzheimer De ter uma pessoa que toma remédio De ter uma pessoa doente em casa Uma pessoa com Sei lá com o que for Sabe a dor que é E a sua mãe parou Nunca me esqueço Ela parou Ela ficou olhando assim Pra tela Ela não virou No banquinho Ela falou assim Você sabe cantar? Igual a Vanusa Ele falou Ei Ela falou Então canta Então faça Ele levantou e cantou Ela ficou parada Ela falou É isso que quer cantar? Não Vamos pro comercial por favor Levantou Acho que ela Ela foi pro lado esquerdo E eu fiquei Eu tava sentada Com o Dineide Eu fiquei congelado Eu falei Eu acho que o programa acabou Ou não Vai congelar E a gente aplaude por dentro E cada vez que ela tomava Uma atitude dessa A gente aplaudia por dentro Que falava Por favor Hebe Faz mais isso Mostra Mas ela sempre fez isso Se expõe Sempre que eu falo A história do humor É linda Meu Deus Como você tá linda Ela tava podre de chique 500 mil joias A pessoa entrava com o vestidinho Preto da loja Mas ela sempre Enaltecia aquela pessoa Pra pessoa se sentir bem Pra essa troca A ver E essa história do humor Eu acho que é exatamente isso Você não adianta Você achincalhar Eu fiz com o Chico Anísio Durante oito anos Eu aprendi Muito Não tinha a história Dessa Acho que dessa consciência Que a gente tem que ter Mas tem coisas Que realmente Ultrapassam Teve uma pessoa Que eu tava fazendo Alguma coisa Desculpa Você vai contar essa história Mas deixa eu falar Você falou em coisas bonitas Por favor Eu não posso deixar de falar Aqui da nossa parceira Lídia Saeg Que faz a Casa Leão Joias lindas Nossa Lídia Maravilhosa Até com um presentinho dela Pois em homenagem a ela E em homenagem a sua mãe também E a Luxcolor Nossas meninas As meninas Maravilhosas Maravilhosas Os potomates Pintando o Brasil inteiro Sempre com muita dedicação Um orgulho mesmo De empresa brasileira E agora dizer que eu visto Galpão 08 Uma loja sensacional No Shopping Guatemi São José do Rio Preto Da minha querida Cora Hoje eu tô com essa polo Aqui da Leves Caiu feito uma luva Sensacional Tô muito orgulhoso De vestir galpão 08 Isso mesmo Pessoas que apoiam A cultura Apoiam essa história Que bom que a gente Tá discutindo uma coisa E assim Que fique claro pra vocês Não é julgamento Ninguém aqui tá julgando ninguém A gente tá conversando Sobre uma situação Que acontece Todo dia Que a gente não sabe mais Como Ou seja A gente sabe como lidar A gente tem mais experiência Mais idade Mais maturidade Ele fica meio passado Em cima disso Você não sabe até onde vai isso Até onde pode chegar Mas já cortaram as asas E foi certo Pra mim Pessoalmente Demorou Porque ele já tinha Esse histórico Sim De gordofobia De homofobia Enfim Demorou Tchau querido Muito obrigado Não é E vamos Sabe Toca a sua vida Como diz a nossa amada Roberta Vai com Deus Vai com Deus Roberta fala isso Vai com Deus Você tá falando do Chico Eu te cortei Não Eu não tava falando do Chico A gente aprendeu Eu aprendi tanta coisa com ele Ele fazia uma drag queen Ele fazia o Aurodo Hétero Ah E era infantil Era infantil Você foi no programa do Zafir Que eu tô fazendo a Dinha Que é uma personagem infantil Não é Eu vou criticar a mulher Não vou criticar a empregada Não vou te criticar Diarista Nem criticar o diretor Nada A gente pode fazer graça Dentro de um limite Eu Se eu posso levar a minha mãe Eu tô feliz E hoje existe uma outra consciência Desse humor Né Esses stand-ups Que tão aí Desde 2007 8, 9 A consciência do humor Hoje É uma coisa que Você Faz piada com si próprio Parece com stand-up Como você Neide fez Né Como o Fábio Pochal faz Como o Fábio Pochal Contra histórias dele Contra histórias Nas brigadas dele Caída da escada Mas o stand-up O stand-up americano é isso A pessoa levanta numa mesa Num bar E vai falar do assunto De hoje Ela leu tudo E faz a graça do hoje Do hoje Do hoje Não é piada da internet Que você bota na primeira pessoa E fala que aconteceu com você Porque todos são iguais Eu não gosto de stand-up Não gosto mesmo Eu acho que é um mochulo É um humor Que não tem nada a ver É um palavreado Esquisito Que as pessoas fazem Ha 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 E tem Uma coisa grave no teatro Que é a pessoa Que quer chamar a atenção Então várias vezes A pessoa vai assim Ha 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 Você fala Nossa Mas não teve a menor graça Do que eu falei Mas não teve a menor graça Porque a pessoa na plateia Quer chamar a atenção De você Ator que está em cena Para falar O que aconteceu Mas muito Muito A pessoa quer chamar a atenção Quer ser dono De uma De uma Né De um espaço Que ele precisa Aparecer como você Estar no mesmo nível Mas o que ele vai fazer Chamar a atenção Eu sou melhor do que ele Sabe por que eu estou no palco Se ele soubesse o que é o palco O que eu passo para estar no palco Então gente Estão todos convidados De São Paulo Você aí do interior de São Paulo Que vem a capital Imperdível Assistir Nosso querido Eduardo aqui Que faz um prodovio sensacional Venda seu peixe Edu Hã? Venda seu peixe Ele já está vendendo Vendo neocultural Tubarão Teatro neocultural Teatro neocultural Todo sábado 21 horas Sábado 21 horas Vem aí do interior Regininha já está vendo De Santa Fé É pois é Acho que de repente podia Não tem um festival de teatro De São José do Rio Preto Eu acho que é por agora Vou procurar Vamos escrever Vamos Aí estaremos juntos lá Aí delícia Delícia E minha querida Regina de Sousa Nos presenteou Muito obrigada Aqui com a sua presença Trouxe fotos incríveis Obrigado por essa oportunidade Das pessoas estarem sabendo Um pouquinho mais Sem julgamento De uma história Para elas refletirem Sobre isso Para ver Quem acompanha Quem aonde Como Quem faz o que Quem é bacana Quem não é Quem deixa de seguir Influenciador Toma cuidado Porque você está assinando Debaixo Você não tem personalidade E vocês vão receber O Celinho Vocês vão receber O Celinho Que amor Que amor Que amor Obrigada querido Que você continue Com esse programa Com esse legado Com essa história incrível Que você tem E estamos juntos Muito obrigado Beijo Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos novamente Com mais um Café com o Celinho Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL